E aí pessoal, tudo bem? Bom, as imagens que vocês vão ver agora mostram a perseguição policial a um homem chamado Renan Gomes, ele é conhecido como o galã do Tinder. Na tentativa de fuga, Renan bateu em três veículos em Pirituba, aqui em São Paulo. Depois ele foi detido e encaminhado para a delegacia. Renan é suspeito de aplicar golpes aqui na capital paulista e em São Bernardo do Campo em mulheres que ele conhecia por aplicativos de relacionamento. Renan pedia dinheiro emprestado para elas, depois desaparecia, deixando as vítimas com prejuízos de até 200 mil reais. Bom, e no Japão, os cientistas estão usando baratas, isso mesmo, baratas, para serem as primeiras socorristas de desastres como terremotos. Elas vestiriam mochilas de células fotovoltaicas, que seriam controladas remotamente por alguém. E aí o computador iria indicando por onde esse inseto deveria andar. Essa espécie que está sendo usada no experimento é grande e não tem asas. Então isso ajuda a carregar a tal da mochila. O próximo passo agora é conseguir instalar câmeras e sensores nesses equipamentos. Bom, a primavera chegou, mas o pessoal lá de Santa Catarina viu, foi neve hoje. Isso porque uma massa de ar polar entrou em contato com a umidade que veio do oceano. E aí em Urupema, na região serrana, os termômetros marcaram temperaturas negativas. Para ver como vai ficar o tempo lá ou então na sua cidade agora no fim de semana, é só dar uma olhadinha no G1. Até mais! Tchau! 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 Tchau!